Paredão zangado, grave tá batendo, médio tá no talo, a corneta tá doendo Pega a metralhadora Trá, 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 trá Vem, acho que comando eu vou no trá, trá Todo mundo, todo mundo, todo mundo Trá, 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 trá Meu violino vai no trá, trá Acelera, acelera, acelera As que comando eu vou no trá, 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 trá Meu violino vai no trá Vambora, vem, vem Vambora Isso é nenhum Correio ao Vivo Sábado, no Flutuante, a partir das 16 horas, estarei lá junto com vocês Vem, 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 vem Paredão zangado, grave tá batendo, médio tá no talo, a corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo parar Vamos fazer, vamos fazendo Tá pronto pra atirar Pega a metralhadora E aí? As que comanda é o mano Vambora, vambora Meu violino vai no tra, tra Acelera As que comanda, véi O paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no tal e a corneta tá doendo Pega a metralhadora As que comanda é o mano Tra, tra, tra Agora, olha A cidade de gente que tá olhando aqui Não, eles tão me filmando Eu noçando, errando Aquela ali, olha Disse isso A Lili A Lili Eu tô só te olhando Tu apaga isso, Lili Tu errou nada Quem roubo fui eu Os três errando O outro já tocando Eu errando também Eu tava no clima Eu tava nem vendo Vamos lá, 12h32 Vem cá, Miriam Vem pra cá, Miriam Vem cá, Bruno 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 Vem cá 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 Organiza aí, Vami Diz aí Ó Vou levar a peia Deixa eu passar pra cá Ei, Leonia O que você acha aí? Você olhou assim, observou Se apresentaram e tal Foram ali conversar Eu dei uma ouvida mais no primeiro Que tava de camisa social Do baiano É Não é puxando o saco, não Mas eu vi que ele querendo mais um negócio mais sério E eu acho que vai descobrir isso aí Não sei, não sei A gente vai saber que a Miriam achou agora, né? Miriam, cadê o microfone da Miriam? Miriam, tá sem microfone Vou pegar o microfone da Miriam aqui, diretor Peraí Peraí, diretor Segura aqui, Miriam, por favor Miriam, deixa o microfone aqui Miriam, e aí, Miriam Já sabe o que é? Já Rufem os tambores, Ricardinho Rufem os tambores Não, né? Não achando o botão Beleza Vamos fazer energia aqui Todo mundo aqui assim Pra saber se vai mandar energia positiva Pra um dos dois É o Bruno Escolheu o Bruno Bruno Escolheu o Bruno O Moisés está participando agora do Agora Vai, né Moisés? Vai, Moisés Vai participar? Vai Moisés também quer um par Né? E o Moisés já vai participar do Agora Vai Vai no 9915379589 É o Bruno Parece que ficou triste, ficou chateado Foi o Bruno que foi escolhido Tu gostou, Bruno? Não, geralmente eu vou passar a vez pro meu colega Ela é gente boa pra caramba Olha só, Marcelo Inédito no quadro Agora Vai No momento É a primeira vez que a gente vê isso aí É O Bruno É Apesar da distância também Não, olha só, gente Vamos lá A gente vai resolver lá com a direção Esse é o Agora Vai A gente vai resolver lá com a direção A direção vai resolver E a Miriam O Bruno E o Moisés Vão ter que se ajeitar aí Com relação a essa escolha aí Porque o Bruno fez um negócio aqui Que a gente não tava no script A gente vai escolher depois isso aqui E aí vamos lá Cadê a Ingrid? Chama a Ingrid aqui O pessoal vai ali pro cantinho E daqui a pouco a gente vai resolver isso aqui São 12 horas e 34 minutos Você que tá acompanhando o programa da comunidade Quer participar também do Agora Vai Pode mandar o telefone Pode mandar sua foto pro 99153 Pode ir lá Vai lá com ele Vai lá, Bruno Vai lá Pode ir lá, rapidinho 99153-7959 É seu telefone pra contato 12 horas e 35 minutos A gente vai pra dublagem agora Vamos lá Agora é a dublagem Vamos lá, você que tá aí do outro lado Acompanhando a gente Onde é, Ed? Eu tô aqui Ali, ó Ai, meu Deus Vamos lá Vamos lá Será que agora não? Vamos lá, você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade A gente vai ver agora a dublagem Da Márcia Lasmar e da Marcela Rosa Mano, tudo pegou pesado não, né, mano? Um pouquinho Solta aí, diretor Vai lá Emissora do Grupo Roman Neves de Comunicação Neva na capital amazonense E o chão do amazonas Fica até um talo de gelo Prefeito diz que foi por carro Da zona de convergência aqui na aldeia E o C, a superstar americana Diz que vai fazer um show Na arena da Amazônia E outro no Jorge Teixeira Décima etapa E mais A nova temporada do seriado americano Deu maior ideia Pra ser gravado aqui na aldeia Lá no terminal 3 Da cidade nova E não tem só isso não Demarro por causa de corra Arrem comigo, mucura Olá, fofia Eu sou a Marcela Rosa E esse é o Jornal e Tempo Agora nós vamos ao vivo Lá no outro estúdio Pra saber de mais notícias Com a apresentadora Marcela Asmar Ela vai falar pra gente Como é que tá a aldeia Fala aí, ô Marcela Asmartes Mano, eu não sei, gata Eu acho que nada acontece Mas como assim, menina? Mano, eu não sei Eu acho que nada acontece Eu não sei de nada Mas menina, como é que tu não sabe Das corra, tá doida? Ai, mano, eu não sei não Nada acontece nessa aldeia E se acontecer alguma corra, mano Já vou logo avisando Que culpa minha Não foi, querida Porque eu deixo bem claro Essas corra, tá? E se os outros ferem alguma corra Eu não tenho nada a reconhecer Ok? Entendeu, Marcela Pétela? Pétela não, querida Meu nome é rosa, tá? Pétela, rosa, cravo, mano É tudo a mesma cor, fofa É tudo a mesma linhagem Tá, querida? Ah, mano, vem cá Você tá com graça pro meu lado, né, ô, fofinha? Mas e aí? E aí, o quê? E aí, o quê, o quê? E aí, o quê, o quê, o quê, o quê? Ei, mano, eu sou boa no Karatê, tá? Eu sou boa no Karatê Bota pra cima! Ah, não sou boa no Karatê, fofa Mas não se esqueça De que eu sou a chefa Não, tá marra aqui quem falou Desculpa, tá, chefa? Pelo amor de Deus, mana Olha, aí, mana Eu te amo Meu Deus do céu Olha, eu te amo, chefa Olha só E pra provar Que eu amo a senhora Que eu admiro muito Eu vou, assim, mandar um beijo Um beijo mais bem gostoso pra senhora Olha Uau, te amo, chefa Cadê a chefa, meu gente? A chefa tá por aí? Mana, a chefa deve estar assistindo a nossa demissão A sorte é que a chefa saiu pro almoço Ela deve estar na sala dela Já se... Chefa saiu pro almoço A gente tem agora o premiado com o Walter Frota Fica ligado, Walter Bom demais, muito legal Gostei muito Olha, 12h38 é o seguinte Já tem telespectador no ar Vou falar Alô Lezanigo 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 Falou Fala com quem? Rapidinho Lezanigo Com quem? Casal meu marido Não entendi o nome De onde fala? Qual o bairro? É Viu Ciclê de Douro Verde Ó, o seguinte Fica na linha pra conversar com a produção Pra você vir buscar o seu prêmio Tá ok? Tá ok Beijão a todos aí Douro Verde Vamos lá Vamos lá São 12h39 Vamos pro meio? Vamos festejar Vou com vocês aí Eu já vou conversar aqui Com o Leão Vem pra cá um pouquinho mais pra frente Aqui, Leão Vamos lá Então vai acontecer amanhã O teu show Tu vai embora já no domingo, é? Ou vai fazer mais algum outro show aqui Pela cidade? Não, não Amanhã é o meu último show aqui em Manaus E domingo a gente já tem que ir Tem que ir de estrada Já tem shows Aí a gente vai pra nossa rotina Lá no Flutuante Lá no Flutuante São Paradares É partir das 16h Lembrando que as 20 ou 30 primeiras pessoas Que chegaram terão uma lista VIP E a festa promete Até o São Real Telefone pra contato Nosso telefone é 62-8575-21 21-22-8575-21-22 Prefixo Goiânia Falar com o Felipe Muito show com o empresário dele Que tá aqui A gente vai ligar pra quem levou o CD E os ingressos pro show do Leão Amanhã no Flutuante São Paradares Você que tem do outro lado Muito obrigada pela audiência Obrigado a todos também pela companhia Obrigada, Tio Beijo, gente Tchau, aldeia E a gente vai terminando com o Leão Correia Obrigado, parabéns É triste Se vinga comigo Vá E mulher se vinga Arrocha Dois pro lado Dois pro outro Dois pro lado Coisa boa Dois pro lado Só dois pro outro Isso é sucesso Tadinha Fez planos pra casar Tadinha Só fique casa E ele lá num bar Inocente Sempre a última a saber Coitada, viu? É triste Ele te trai um louco Por você Vem Dá o troco nele Paga na mesma moeda Tira o trocado Não dói Tira o trocado Olho por olho Dente por dente Aproveita Pode me usar Se ele chifrou Também tem que levar Se vinga Se vinga Se vinga Vem, vem, vem Mulher se vinga Mulher não traz Se vinga comigo Se vinga comigo Vá Mulher se vinga Se vinga comigo Se vinga Se vinga Se vinga Vem Mulher se vinga Mulher não traz Se vinga comigo Se vinga comigo Vá Mulher se vinga Eu amo vocês